Oi, tudo bem? Então galera, seguinte, hoje, o vídeo de hoje vai sair de Pokémon, porém, eu não vou capturar Pokémon, por quê? Só por esse motivo aqui, chuva! Porque eu tô querendo evoluir, eu tô querendo pegar na verdade vários Dratinas pra evoluir pro Dragonite, assim, vai demorar um pouquinho, mas como aqui perto aqui de casa tem muito Dratina, então por que não aproveitar desses spawns, desses bichos aqui perto, né? Aí eu falei, bom, eu precisava postar um vídeo hoje, porque né, velho, 4 dias sem postar, tem que postar alguma coisa interessante, né? Aí o que que eu falei, velho, eu vou evoluir meus Pokémons, olha só a gambiarra que eu fiz, isso aqui é meu celular, isso aqui é minha câmera, eu peguei uma fita isolante, isso aqui não prejudica nada o celular, tá, só pra avisar Isso aqui é uma fita isolante, eu coloquei minha GoProzinha aqui, olha só, mano, eu consigo gravar a tela do Pokémon aqui, né? E aqui meu rosto, no caso vai ficar uma parada bem bacana quando eu sair na rua, vai ser a primeira experiência depois desse vídeo aqui de Pokémon, mano, eu acho que vai ficar foda Só tem que tirar um pouquinho com cuidado aqui, porque meu celular tem película, você tira essa fita aqui do cão aqui, ó, pronto, só lá novinho em folha, mano Em relação ao vídeo de Pokémon, os vídeos não tem pegado tantos likes, inclusive eu queria agradecer a vocês, porque os últimos dois vídeos a gente pegou de 10 mil likes pra cima, o último vídeo tá com quase 15 mil likes, se não tiver pego já 15 mil likes Eu quero agradecer vocês aí que tão me dando a força no like, muito obrigado A única coisa que eu passo mesmo é que dê uma chance pro Pokémon GO, mano, eu curto tanto Pokémon, cara, apesar que eu não conheço tanto das evoluções, tanto dos Pokémons Mas eu tô curtindo tanto esse jogo, mano, que eu tô querendo trazer uma parada foda pro canal e muitas vezes eu não consigo, tá ligado? Mostra isso aí, clica no botão de gostei aqui pra tá ajudando na divulgação Eu agradeço a todos aí que tá também me ajudando aí, né, na divulgação desses vídeos de Pokémon GO que eu tô trazendo aqui no canal, né? Bom, agora vocês já vão conseguir ver minha tela, eu queria mostrar a vocês que eu acho que no próximo vídeo, no próximo vídeo de Pokémon, pessoal Eu provavelmente vou estar chocando esses ovos que faltam bem pouco, velho Ih, falta bem pouco mesmo, velho Aqui, pessoal, eu queria mostrar a vocês que eu consegui muita Pokéball e outra, eu consegui muita Great Ball Porque eu fui no Paladio, que é um shopping aqui perto de Curitiba E lá você pode dar a volta toda e sair caçando Pokéball Como eu subi pro nível 13, eu acho que nível 12 você consegue, que é a Great Ball, que no caso é a bola que tem mais probabilidade de pegar os Pokémons Eu aproveitei como tava no shopping e peguei várias bolas Mano, vocês tem noção? Eu tô com 153 Pokébolas e 56 Great Balls, velho Mas enfim, o vídeo de hoje eu vou evoluir os meus Pokémons Eu acredito que o Pince não dá pra evoluir Do Pince até o... eu acho que o Gold Duck não dá pra evoluir Até aqui, é... eu não vou ficar dando Power Up, inclusive é uma dica que eu dou pra vocês Não dê Power Up em Pokémons, tipo, com CP tão baixo Por quê? Porque quando você for crescer de nível, quando você for evoluir de nível Você vai conseguir Pokémons com CP mais alto Eu vou evoluir todos os meus Pokémons que eu puder nesse vídeo aqui Venonite eu não consigo Eu acho que Squirtle dá, Squirtle dá, Squirtle não dá Eu não tenho o suficiente Vamos fazer o seguinte, vamos evoluir o Poliwag Eu não sei o que ele pode dar Eu não sei a evolução dele Pra ser bem sincero Mas vamos dar um Envolve nele aqui Ah não, mano, eu dei Envolve no cara GPS Not Found Ah não, mano, Envolve, por favor, cara Travou meu jogo simplesmente na hora que eu dei Envolve Mas vamos ver aqui, eu tô reabrindo ele aqui Cara, será que você evoluiu? Eu não sei Eu acho que não evoluiu não, deixa eu ver Eu vou... eu acho que evoluiu pra falar a real Não evoluiu, não evoluiu, ainda bem Vamos dar Envolve aqui E vamos torcer pra vir algo bom Eu não sei qual é a evolução dele Acho que é o Poliwishwi, Poliwri Alguma coisa assim, eu não lembro Mas vamos ver se vai sair uma coisa boa, será? Vamos ver de quanto CP ele vai vir Eu queria que ele vence um CP bem alto Porque evoluiu um Pokémon bem alto Ah, velho, não veio Poli... é... eu não sabia falar esse nome Poli... Poliwetra Ó, pra dar Envolve de novo eu preciso de 100 Mais ou menos, foi bom Foi bom ou foi ruim? Vamos fazer o seguinte Vamos evoluir a Eevee Vamos lá, vamos torcer pra vir algo bom Será que o CP dela vai vir alto também? Viu um Fleron Ó, o CP veio um pouquinho alto Ó, foi boa, foi boa Gostei dessa evolução aqui Galera, esse Abras aqui eu peguei ele num ovo Mas eu acho que a evolução dele é o... Cadabro ou... É alguma coisa assim Mas eu tô pensando em evoluir ele aqui em vídeo, hein, velho Será? O CP dele é baixinho Vamos lá, vamos tentar a sorte Vamos ver se a gente consegue um Cadabro ou alguma coisa... Enfim, vamos ver, vamos ver Mas vamos ver quanto é que é o CP dele O CP dele não é tão... não é tão bonzinho não, mano O CP dele é... é baixinho Vamos evoluir o Ratatá, velho? Eu sei que eu não deveria estar fazendo isso Principalmente com o Ratatá Mas vamos, vamos, vamos Eu acho que o CP dele aqui na evolução vai vir... Ó, o Hatgate veio alto até, mano Eu tenho outro... eu tenho um Hatgate aqui Deixa eu ver aqui Hatgate, ó Eu vou... eu vou... eu vou transferir esse aqui Que é o Hatgate que eu tenho menor pro professor Eu vou deixar o Hatgate maior aqui que eu tenho aqui Eu acho que se a gente evoluir no Pidgeotto vai ficar um Pidgeot... Alguma coisa assim Vamos... vamos evoluir ele Beleza 200 Eu tava esperando chegar nessa parte aqui do Dratine O Dratine, pra evoluir ele, eu preciso de 22 Dratines Só que... a evolução do Dratine É um Dragonair Eu acho que com... mais 22 Dratines eu consigo o Dragonair Com depois... com mais Dragonair eu consigo a evolução do Dragonite Porém... como aqui em casa tem muito Dratine Tipo, de vez em quando aparece muitos Dratines Não aqui em casa, mas aqui na rua aparece muito Dratine Eu... eu tô pensando foi o seguinte Eu tô pensando em pegar vários Dratines E fazer uma série Só capturando só os Dratines Pra evolução do Dragonite Não sei se ficaria legal isso Se vocês querem isso daí Eu posso tá fazendo no próximo vídeo Só faz o seguinte Comenta aqui Deixa aqui nos comentários aqui Porque é bem importante isso Como a gente não consegue evoluir Porque primeiro a gente não tem... mais Dratine E eu não vou dar pra ir up nele Obviamente eu não sou doido Vamos fazer o seguinte Vamos tentar evoluir os outros aqui Esse aqui não dá pra evoluir O Pidgey O Pidgey... ah não mano Eu evoluii um Pidgey de novo mano Não, deixa quieto Um Zubat A gente tem uma outra Abras aqui ó Vamos deixar essa outra Abras aqui Um Machop O Machop spawna muito cara Eu já tô com 10 Machop Então eu posso... Se eu pegar mais 15 Que não é tão difícil Eu posso dar Envolve nele Eu consigo pegar o Machop E ó... tem um 2 aqui Eu vou dar Envolve em um aqui Eu vou transferir na verdade Que Envolve? Que que eu tô falando? Eu já fico com 11 Mano e o que eu queria Era dar Envolve pra pegar o Raiochu Mas mano tá foda vai Tá foda Eu não consigo achar nenhum Pikachu Aqui na minha região Em nenhum lugar velho Se você ainda não for inscrito no canal Eu queria que vocês clicassem no botão aí Vermelho aqui embaixo É o botão de se inscrever Você vai receber todos os vídeos Que eu vou postar aqui Futuro aqui no canal E é o seguinte mano Eu quero agradecer vocês Aí que tão me ajudando No like Comentando aí e tudo mais Obrigado Vocês são foda pra caralho Enfim Eu ficando por aqui Valeu E até o próximo vídeo Falou